MÚSICA 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 Toma aberto, tocou a mão direita na bola roxa, despertando a tempo, leva as mãos à cabeça. Pode ser um bom momento para o Brasil, no finalzinho deste primeiro tempo, 47 minutos, estamos nos descontos. Aldair contra a área, Ricardo também. A cobrança saiu roxa, antes dele, o Aldair fechou, tocou a cabeça. Vamos ao jogo em seu segundo tempo. A torcida xilena volta agitadíssima. Aldair vai na marcação, toca na bola, a sobrinha da xilena. Traianes, marcado pelo Mazinho, ele acha o espaço, bateu, está no lado de fora. Mazinho, Silas, recebe, marcado pelo Pizarro, tocou bem para Mazinho. Lindo lança, em cima de a pega, olha o Brasil, não chega para Bebeto, gol, no Brasil. O Brasil chega para a batida forte, Bebeto, ele o Gonçalves, vai ficar difícil para o Bebeto. O Gonçalves atrapalhou, Bebeto batiu, voltou na frente, saiu o goleiro, vamos Bebeto. Vai saber, vai ter que esperar um pouquinho, Bebeto, ele bateu em cima do Rô. Tirou bem o chileno, está morando, olha a entrada de bola para a basalha, para a esquerda, bateu, está no lado de fora. Olha o gol, o chileno, que loucura! Ele deu sobrepaste no brasileiro, o chileno tomou a bola, botou no chão, rolou de lado, eles bateram para dentro do gol. Ele dá o gol. Vai terminar, é o... Que o braço! Música 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 Música